Publicação, 8 de fevereiro de 2019, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, comentários, 0 o nome fala por si só, Bahia Formosa. Bela Enseada localizada a 94 km de Natal, é um lugar de múltiplos atrativos. A natureza exuberante do local leva ao visitante o azul encelerado do litoral, convivendo com o verde da rara mata atlântica conservada, ao lado de falésias e dunas avermelhadas. A região também é a point dos surfistas, com direito a campeão mundial saído de suas ondas. O capítulo desta semana do Bora Veraniar, o webser da TV Tribuna, pegou mais um caminho do litoral sul para curtir todos os formosos atrativos da única Bahia Potiguar. São cerca de 26 km de praias semidesertas cercadas por 2.365 hectares de mata atlântica e um rico. Manguesal, um dos charmes de Bahia Formosa, é o seu clima de paraíso pouco explorado, quase selvagem. Mesmo assim, a região conta com uma boa estrutura formada por hotéis, para todos os bolsos, posadas, casas de veraneio que ficam à disposição para aluguel, além de uma orla onde é possível encontrar restaurantes e quiosques para todos os gostos. São cerca de 26 km de praias semidesertas cercadas por 2.365 hectares de mata atlântica e um rico manguezal. As prainhas da região oferecem ao visitante um cenário calmo, com águas limpas e cristalinas, sendo umas mais propícias para o banho e outras para o esporte. A praia mais frequentada é a do Pontal, famosa por ser um dos pontos mais frequentados da orla pelos adeptos do surf. Até campeonatos nacionais já foram realizadas na área. E é considerada a 7ª melhor onda do Brasil pelos especialistas. Outras praias da região são a Baía dos Golfinhos, onde fica a Colónia dos Pescadores e os golfinhos visitam diariamente, a Praia da Cacimba, que é a central da região, e conta com uma Cacimba de água doce usada por banhistas, surfistas e moradores da região, e a Praia de Bacupari, que é de mar aberto, proporcionando boas ondas para o surf, além de abrigar o farol. Ainda nas redondezas, os turistas adoram dar uma esticada até Sagi, de preferência de buggy. Apesar do clima desértico, há bares e restaurantes para curtir. A área é cercada por muito verde e tem por limites o rio Grajau e a Mata Estrela, a maior reserva de mata atlântica em áreas de dunas. No interior da mata está a Lagoa Araraquara, também conhecida como Lagoa Coca-Cola, por ter águas escuras. O ambiente rico em surfistas acabou gerando os próprios talentos da região, como é o caso do jovem mestre Ítalo Ferreira. Quando não está viajando para participar da etapa de algum circuito mundial, o Potiguar está praticando em Bahia Formosa, onde nasceu. O Potiguar está entre os 34 melhores surfistas do mundo. Ganhou o primeiro campeonato aos 11 anos. Foi campeão da etapa Ripkel Bells Beat 2018, derrotando Mick Fennie na final, e campeão da... Etapa de Kramas em Bali 2018, com performance na qual assumiu a liderança do circuito. Uma parada quase obrigatória é o Museu Marítimo, Iniciativa de Moradores da Região, é um lugar de estrutura simples, onde são... ...exibidos restos mortais da fauna marítima da região, como ossos de tubarão e cascos de tartarugas, entre outras curiosidades. A entrada é gratuita, e o visitante pode comprar uma camiseta no local para sustentar o projeto. A natureza é parte integrante de qualquer estabelecimento em Bahia Formosa, caso do Hotel Chalmar, localizado à beira-mar. O local oferece 45 chalés com vista para o mar, ao lado da Praia do Pontal, o Ponte dos Surfistas. Possui duas piscinas, bar e restaurante para 200 pessoas, e um café da manhã completo todos os dias. O hotel se compromete com a preservação ambiental da região, usando energia solar, madeira certificada, dispositivos de redução de energia, e réus ou de águas. No quesito gastronomia, Bahia Formosa também é muito bem servida. Para comer e beber, um dos pointes é o restaurante e cachaçaria nativos. É uma casa ampla e aconchegante localizado em Sagi. O cardápio destaca os frutos do mar nas mais diversas variações. Entre as iguarias estão o camarão ao champanhe, risoto de camarão, os pastéis de camarão, carne. Seca, além das muitas cachaças de variados sabores, cujos barris podem ser vistos no restaurante. O Bora Veraniar 2019 tem patrocínio de o Boticário, Natal Cardi, Putiguar Turismo, Matersol, Piranji Vilas, Unimed Natal, Sterbon, Johnny Coafer, e apoio da Prefeitura de Natal. Assistal 5, Episodio 2 Assistal 5, Episodio 2 Tchau, tchau.